No ano de 1976, quando a sonda Viking 1 aterrizou em Marte, a sua parceira orbital fez várias fotos da superfície do planeta vermelho, uma delas da região conhecida como Sidonha. Este nome vem inspirado da antiga cidade grega Kiaidoa, que existiu na ilha de Creta. Após os registros dessas imagens serem recebidos pelos pesquisadores da missão na Terra, uma delas foi publicada em 25 de julho de 1976, contendo uma formação rochosa no mínimo peculiar. Ela aparentava um rosto de formato humanoide, dando início a uma verdadeira controvérsia mundial, e especulações que Marte poderia ter sido lugar da existência de uma antiga civilização. Parecia que retornávamos a uma nova onda de mistérios marcianos, popularizada no século 19 pelos famosos canais marcianos, através dos desenhos divulgados pelo famoso astrônomo Percival Lowell. A região de Sidonha situa-se na região do hemisfério norte de Marte, onde acredita-se ali que em um passado bem longínquo existiram oceanos primevos, quando ainda havia uma atmosfera densa o suficiente para manter água líquida em sua superfície. É provável que a região de Sidonha fosse uma área costeira. A estrutura da famosa face tem cerca de 2 quilômetros no maior comprimento. Inicialmente estas imagens foram descartadas pelo então chefe da missão Gary Sofen, como sendo apenas um jogo de luz e sombra, mas voltaram à tona com a atenção de dois engenheiros de computação, Di Pietro e Molenaar. Que de forma independente voltaram a analisar aqueles registros, a resolução dessas imagens é de cerca de 50 metros por pixel, algo bem mais preciso das imagens usuais enviadas na mesma época de outras regiões marcianas, que em geral são de 550 metros por pixel ou pior que isso. Embora 7 registros atingissem algo melhor que 250 metros por pixel. Porém, mesmo com a afirmação da ciência convencional que estas imagens se tratavam apenas de uma pareidolia, teorias conspiratórias e hipóteses envolvendo mistérios extraterrenos encontraram terreno fértil desde então. Mais de 20 anos após a missão Viking, em 2001, o projeto explorador espacial Mars Global Surveyor, ao sobrevoar a mesma planície da região de Sidonha fez outras imagens em altíssima resolução, algo quase quatro vezes melhor que as Vikings, confirmou as expectativas dos cientistas envolvidos. Trata-se apenas de uma ilusão de ângulo de luz e sombra, uma ilusão de ótica, análoga à pareidolia mesmo. Na mesma toada, em 2007 a missão marciana Mars Reconnaissance Orbiter fez mais imagens da mesma área confirmando o que já se esperava, formações rochosas antigas. que sob um ângulo favorável de luz e sombra mostram uma face gigante. Mas se falamos de Marte, podemos voltar os olhos para o nosso próprio planeta, e identificar algumas formações rochosas famosas por sua aparência humana, como a esfinge romena, situada nas montanhas Bucegi da Romênia, e a Pedra da Gávea na região sudeste do Brasil, dois típicos exemplos de pareidolia. É bom mencionar também que na mesma região das famosas fotos de Sidon em Marte, alguns especuladores de mistérios extraterrenos identificaram formações piramidais, de suposta origem artificial, talvez ruínas de uma civilização antiga marciana. Mas, não se trata disso. Novamente são apenas formações rochosas de mera aparência artificial. Mesmo com tantas evidências científicas já comprovadas que a face e as pirâmides são formações rochosas naturais. Alguns grupos e organizações parascientíficas interessadas em visitas extraterrestres em nosso mundo, mantêm até hoje acesa a chama do mistério das faces de Marte.